Hashtag marca da vitória, para compartilhar o que você está sentindo, o que você acha dessa história e como que ela está tocando o seu coração. Então é com muito prazer, quero convidar o meu irmão Carlos para estar conosco contando a sua história. Vem pra cá Carlos, seja bem-vindo. Muita vontade. E aí Carlos, está vindo de onde? Conta pra nós. Boa noite Tony, boa noite a todos que acompanham pela TV Evangelizar. Sou de São Paulo, capital. Eu sirvo na Diocese de Santo Amaro. Hoje sou casado. Tenho uma filha que se chama Mariá, casado dois anos. E hoje nós estamos aqui para poder partilhar o que Deus fez na minha vida. Você é de Santo Amaro, São Paulo, da paróquia do Padre? Padre Anderson Guerra. Padre Anderson Guerra, meu amigo. Padre, um beijo no coração do senhor. Beijo também para o Evandro, que já fui muitas vezes lá na paróquia. Que é santuário agora, né? Sim. Um beijo Padre, a gente já fez muitas missões juntas também. O Padre é uma bênção maravilhosa. Muito. E o Padre vai estar aqui também no programa, tá gente? Para testemunhar a vida dele. Que é maravilhoso o que Deus tem feito na vida do Padre Anderson Guerra, de Santo Amaro, São Paulo. E aí Carlos? Eu quando tive contato com a sua história, eu fiquei assim impactado. Eu estava lá na igreja, né? Sim. E falando com o Evandro, o nosso amigo em comum. E o Evandro me apresentou o Carlos. E brevemente contou o que Deus havia feito na vida do Carlos ali. E eu fiquei, uau, que maravilhoso. E aí eu fui com isso no meu coração para casa. E veio de encontro o nosso projeto aqui na TV Evangelizar. E eu falei para a produção, não entre em contato com o Carlos para a gente trazer ele. Porque a história dele é incrível. Como que começou essa história, Carlos? Então, Tony. No dia 6. Exatamente no dia 6 do mês 7 de 2015. Eu comecei a sentir uma dor do meu lado direito. E essa dor, ela só se agravava mais. E aí... Você estava onde? Eu estava em casa. Naquele tempo, era a minha noiva ainda. A Viviane. E eu comecei a sentir uma dor muito grande do meu lado direito. E aí eu pensei comigo, é claro que isso não é normal. Então, eu vou para o médico, né? Só que eu pensei o seguinte, eu vou num hospital que é próximo de casa, porque eu só ia pegar um atestado. E depois, pegando o atestado, voltaria para casa, pensaria que seria algo muito tranquilo. Ia passar. Exatamente. Só que não foi exatamente do jeito que eu pensei. Exatamente nesse dia, eu dei entrada no hospital, fui fazer os exames que tinha que fazer, que era o raio-x, e foi constatado que eu estava com pneumonia. E aí a médica pegou e falou o seguinte, olha, Carlos, você não vai poder sair daqui, não. Porque o seu caso é grave, nós vamos ter que tratar o mais rápido possível. Peraí, Carlos. Você falou que estava em casa. Exatamente. Tranquilo. E, do nada, começa uma dor aqui na região do estômago, é isso? Exatamente. E aí você falou, não, vou lá no médico porque eu não posso ir trabalhar com essa dor. E vai passar. Você pensou, não, vai passar. Sim. Você chega num hospital, a médica te pede um exame. Sim. E não deixa mais você sair do hospital. Exatamente. Então, já mudou tudo aquilo que eu havia pensado, né? Você não tinha nem levado roupa, nada. Nada, nada, absolutamente nada. Ninguém sabia que você tinha ido para lá ou tinha alguém? Na verdade, eu fui com meus pais, porque nesse dia era exatamente uma segunda-feira, que é a missa do padre Anderson. Sim. Então, minha mãe foi para a missa, meu pai permaneceu comigo e ele pensou, claro, ele vai sair rápido e, logo em seguida, ele também iria para a missa e eu ia embora para casa. Só que foi totalmente diferente do que havíamos pensado. E aí, diante disso, ela mostrou o raio-x e mostrou que o meu pulmão do lado direito já estava totalmente comprometido. E detalhe, quando eu fui para o hospital, eu caminhava, parava um pouquinho, caminhava, parava mais um pouco, porque eu não conseguia mais respirar direito. Meu Deus. E aí, ela mostrou que o meu pulmão direito já estava totalmente comprometido. Então, o meu caso tinha que ser tratado o mais rápido possível. E aí, diante disso, deu entrada no hospital e eu fiquei em uma sala de observação. E nessa sala de observação, com certeza, acho que todo mundo já sabe, quando você fica na observação, fica aquele equipamento atrás, oxigênio, para você colocar a máscara e respirar. E eu comecei a utilizar esse oxigênio. Só que a minha situação estava muito grave, Tony, mas muito, muito grave, que esse ar que estava se oferecendo para mim do oxigênio, ele não estava me satisfazendo. E aí, eu lembro que eu tentava aumentar, ia para o máximo, e não resolvia. E, cada vez mais, eu tentava respirar e não conseguia. É uma sensação muito horrível, porque você fica pensando, o ar, ele... Todo mundo consegue respirar, e eu estou tentando respirar e não consigo. Meu Deus. E, na verdade, o que aconteceu? Meus pulmões, eles estavam endurecendo. Era como uma pessoa que fumasse durante muitos anos. Meu pulmão, ele se tornou exatamente isso. E você não fumava? Não, não. E ele endureceu, endureceu do lado direito, e o do esquerdo já estava também sendo comprometido. Nossa. E aí, nessa sala de observação, até então, nenhum médico específico tinha chegado para poder me atender. Então, o seu pulmão, ele não dilatava para receber o ar, ele estava duro. Exatamente. Exatamente. Meu Deus. E aí, tinha que vir um médico específico para poder falar do que estava acontecendo. Porque, quando tirou o meu raio-x, só estavam as manchas lá. E aí, precisaria saber o procedimento, o tipo de remédio que deveria tomar. Então, de segunda, quando eu cheguei lá, até a quinta-feira, nenhum médico ainda tinha me atendido. Digo médico específico. De segunda até quinta-feira. Exatamente. Fiquei em observação. E respirando com dificuldade. Exatamente. E aí, eu pensei comigo, agora eu tenho que recorrer àquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana me deu. Eu mandei a mensagem para o padre Anderson, que é o meu pároco. Falei, padre, está acontecendo isso, isso e isso. Minha situação é grave. E, rapidamente, ele chegou no hospital e ele me deu um são dos enfermos devido à minha situação. E também eu me confessei. E outros irmãos que eu também recorri, como Maria José, uma senhora muito de Deus. e eu comecei a buscar esse tipo de situação para poder falar assim, cair em si e falar assim, o que está acontecendo comigo? E aí, diante disso, o médico, de segunda a quinta até então, não tinha chegado nenhum médico. Quando foi de quinta para sexta-feira, eu lembro que eu fiz uma pergunta para a Nossa Senhora. e eu peguei e falei assim, devido à situação que estava acontecendo comigo, eu falei assim, mãe, eu só quero fazer uma pergunta para a senhora. A senhora está me vendo nessa situação que eu estou me encontrando hoje, nessa maca. A senhora está vendo exatamente o que está acontecendo comigo. A situação que eu me encontro hoje. E eu quero fazer simplesmente uma pergunta para a senhora. em tudo isso que está acontecendo comigo, aonde é que a senhora está? Só que eu lembro que eu fiz, não nesse tom que eu estou falando com você, eu falei em um tom mais bravo, devido à situação que estava acontecendo comigo. Estava desesperado. Sim, sim. Porque, imagina, eu, novo, eu não bebo, eu não fumava, e uma situação dessa acontecendo. E aí eu lembro que eu fiz essa pergunta para ela. Então, quando foi exatamente na sexta-feira, chega o médico, e ele falou assim para mim, boa noite, Carlos, meu nome é Gabriel, e eu vim cuidar de você. Caramba! O nome dele é Gabriel. Exatamente. O anjo Gabriel. É. O anjo Gabriel, aquele que veio anunciar a vida. Como você se sentiu nesse instante? Então, nesse momento, eu comecei a entender que o céu estava ao meu favor. Eu comecei a entender que Nossa Senhora, ela começou a dar a resposta que eu pedi para ela. E aí, nesse momento, ele falou o seguinte, então, vamos fazer passo a passo. Vamos fazer o seguinte procedimento. Nós vamos trazer uma máquina aqui, e essa máquina, ela vai jogar um ar muito forte, você vai respirar o ar que essa máquina for jogar, e, automaticamente, quando ela jogar esse ar, você vai ter que sincronizar a sua respiração com a respiração da máquina, com o ar que ela jogar. Só que, Tony, é muito difícil. O ar que ela joga é muito forte, e eu lembro que eu não consegui. E ele pegou e falou o seguinte, então, Carlos, já que você não conseguiu, nós vamos ter que induzir você ao coma. Uau! E eu falei assim, tá, mas eu não consegui, então, vamos fazer o seguinte, induzir... como que foi a sua família? Sua noiva, seus pais? Então, só que ele pegou e falou o seguinte, agora, já que você não conseguiu fazer esse procedimento, nós vamos ter que chamar os seus familiares aqui. Eu vou explicar para ele a situação, como que está, a sua situação grave que você se encontra hoje, explicando, eles vão vir se despedir de você, porque você vai entrar em coma. Tony, é uma sensação horrível, porque parece que você vai, de fato, você vai morrer. despedir dos seus parentes, despedir dos seus pais, é uma coisa muito horrível, horrível. E como que eles estavam até então? Então, estavam muito despreocupados. O problema é o seguinte, não o problema, minha esposa, ela é biomédica, então, ela sabe das situações, da questão da pneumonia, e o que ela mais temia era de pegar uma infecção generalizada. Até então, ela pensou, a pneumonia, a gente consegue, os médicos conseguem tratar, mas... O seu caso não foi apenas uma pneumonia normal, não é? Não, foi uma pneumonia chamada pneumonia de Sara, que ela tem o significado... Pneumonia de Sara. Isso. É síndrome aguda respiratória em adultos. É uma pneumonia que, de fato, quando ela vem, ela vem para deixar sequelas, e, de fato... Para matar. Para matar. Exatamente. Exatamente. E aí, e o médico, quando ele chamou os meus pais, meus familiares, explicou. Esse caso, ele é um caso raro, caso raro de... Isso tudo foi em quanto tempo, Carlos? Foi nas primeiras semanas. E uma semana, isso tudo acontecendo com você? Exatamente. Deve ser muito surreal viver isso. Sim, sim. Porque, imagina, eu estava numa situação totalmente tranquila, não sentia nenhuma dor, trabalhava normal, tinha o meu servir na igreja, tudo tranquilo, participava de grupo de oração, tudo. Tudo coisa saudável. Entendeu? E aí, quando ele chamou os meus pais, explicou essa situação, que essa pneumonia de Sara, ela é muito grave, que de dez pessoas que têm essa pneumonia, seis morrem e quatro sobrevivem. Falou isso para os seus pais? Falou. E aí, meu pai deu uma resposta para o médico, e ele disse o seguinte, pois bem, doutor, o meu filho está incluso dentro dessas quatro pessoas, porque ele vai sobreviver. Uau. E aí, diante disso, ele pegou e falou o seguinte, agora vai, despede do seu filho, porque nós vamos induzir ele ao coma. E aí, diante disso, veio o meu pai, veio a minha mãe, veio, a minha irmã, e também veio uma outra irmã minha, ela tem, ela tem duas filhas, e, além de eu ser tios dela, eu sou o padrinho. E minha irmã, ela veio toda desesperada, mas desesperada, Tony, ela veio totalmente desesperada, falou assim, Carlos, Carlos, eu preciso falar uma coisa para você, antes de você ser induzida ao coma. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, eu fui colocar Alice no banheiro, sua filhada, minha filhada, ela ia fazer três anos, vê se uma criança de três anos, que vai fazer três anos, tem consciência de falar uma coisa dessa que ela falou. Eu peguei a Alice, coloquei ela no banheiro para ela fazer as necessidades dela, e ela pegou e falou assim, mamãe, mamãe, o padrinho, mamãe, o padrinho, mamãe, tá filha, mas o que que tem o padrinho? A mãezinha do céu está cuidando dele. E aí, nesse momento, quando ela falou isso, Tony, eu comecei a entender que eu pedi uma resposta para a Nossa Senhora, como eu falei no início para você, em tudo isso que está acontecendo, onde que a senhora está? E ela me respondeu, respondeu que estava cuidando de mim. E eu disse para o médico, falei, agora pode induzir o coma, que eu sei que o céu está comigo. E aí, diante disso, Tony, entrou o processo do coma induzido. No total, eu fiquei 19 dias no hospital. Em coma. 19, no total. No total. E sete dias em coma. Caramba. Para mim... Como induzido. Como induzido. Respirando por aparelhos. Exatamente. E eles falaram, meus familiares falaram para mim que, no momento das visitas, a cama do hospital, ela é larga. E, devido aos remédios, eu fiquei muito, mas muito inchado. Muito inchado. Tanto que minha mãe, ela não gostava de subir para poder olhar como que se encontrava, a situação que eu me encontrava. E, nesse período, em coma, muitas pessoas perguntam, ah, mas, Carlos, o que você viu? Você viu muita coisa? Você... Para mim, Tony, eu dormi numa noite e acordei na outra. Sete dias. Sete dias. Para mim, eu dormi numa noite, acordei na outra. Só que eu... Depois que eu saí, depois que eu já estava bem, eu fiquei pensando, como que os meus familiares enfrentaram isso? Porque, para eles, não foi dormir numa noite e acordar na outra. Foram sete dias e sete noites. Foram sete dias. E a gente sabe quando a gente passa por algum problema, Tony, para a gente tentar resolver para isso que a hora não passa. Então, imagina como é que eles não ficaram. Detalhe, minha noiva, nós tínhamos comprado apartamento, nós tínhamos já preparando o apartamento para a gente poder... Casamento marcado. Casamento marcado. E minha esposa, ela contou um detalhe que teve um dia que as contas começaram a chegar no apartamento. E ela teve que um dia ir lá no apartamento para poder pegar as contas para não atrasar. Ela falou assim, quando ela entra no apartamento, ela começou a lembrar de tudo. Quando a gente ia lá para poder mudar alguns detalhes da reforma. Vocês já estavam preparados para casar? Sim. Preparando para casar? Preparando para casar. Meu Deus. Então, ela começou a vivenciar, passou um filme na cabeça dela. Só que lembra que eu falei, para você, que ela é biomédica? Sim. E o que mais ela temia era de eu não pegar uma infecção generalizada. Porque ela entendia... Ela entendia essa enfermidade. Exatamente. Ela conhecia essa doença. Exatamente. E aí não deu outra. Teve uma visita lá que o médico pegou e falou para ela que... Você tinha pegado. Que eu tinha pego uma infecção generalizada. ou seja, o meu pulmão do lado direito já tinha parado. O outro pulmão, 50% dele funcionando. Peguei infecção generalizada. E eu também tive falência do pulmão. Então, ajuntou tudo. E ela, não podendo falar para os meus pais qual a gravidade que era por causa dessa infecção generalizada, ela pegou e... Quando eu saí de coma, ela disse que ela não falou exatamente o que se tratava essa infecção generalizada. Para a situação não ficar pior. Para exatamente a situação não ficar pior. E aí, diante disso, nesse processo do coma, durante sete dias, foi alguns irmãos que levantou um povo, Tony, que orou por mim. O padre Anderson é um homem de Deus. ele convocou toda aquela assembleia da missa de segunda-feira que ele celebra. Ele convocou todo aquele povo para poder orar em meu favor. O Evandro, o Evandro Nunes, que é missionário, ele mandou mensagem para um monte de gente para poder orar em meu favor. O grupo de oração, Mar de Deus... Uma corrente de oração foi feita pela sua vida. Exatamente. Exatamente. E aí, um dos irmãos que foram para poder orar por mim no meu leito, detalhe, eu estava no leito porque ele era totalmente isolado. Ou seja, eu estava sozinho no leito. Por causa da seriedade da sua enfermidade. Na UTI, exatamente. Na UTI, no leito, por causa da seriedade da enfermidade que eu me encontrava. E aí, foi alguns irmãos para poder orar, mesmo eu em coma. Espera só um pouquinho. eu acho muito lindo o nosso projeto, o projeto da marca, da vitória desse programa. Tem uma frase que o padre Reginaldo sempre fala, graça alcançada, graça testemunhada. Muita gente deve estar assistindo agora, talvez você ligou agora no canal da TV Evangelizada e está perguntando o que está acontecendo. Isso é um talk show e o talk show evidencia as histórias, a entrevista. E a gente tem evidenciado aqui histórias onde Deus começou a agir na vida das pessoas. E é muito bom contar essas histórias porque com certeza tem agora muitas pessoas que estão assistindo que estão falando assim, nossa, mas está acontecendo comigo, com a minha família. eu estou me sentindo assim, eu não consigo resolver alguma coisa, humanamente é impossível. Talvez tem pessoas aqui que a medicina já deu uma palavra de decreto. Talvez tem pessoas assistindo aqui hoje que o médico disse, olha, eu não posso mais fazer nada por você. E a sua história é muito forte. E quando a comunidade ela começa a orar, vai dizer na Bíblia como aconteceu com o Pedro quando ele estava preso e a igreja começou a orar, o mundo espiritual começa a se mover. E foi isso que eles fizeram. Padre Anderson, Evandro, sua família com certeza também deve ter pedido muitas pessoas para rezar. E aí? Exatamente, Tony. Teve até um detalhe que aconteceu que como o hospital ele é alguns metros da paróquia, o que acabou acontecendo foi um monte de gente para a recepção e começaram a orar o Terço da Misericórdia na recepção. Lá na recepção? Na recepção. Uau, coisa linda. E aí outras pessoas que foram visitar outros parentes que estavam internados começaram a rezar também. Caramba. E aí eu vejo a importância, Tony, de você estar engajado na igreja. Em uma comunidade. Exatamente. De você participar efetivamente. E ter amigos que são amigos de Jesus como dizia Padre Léo. Exatamente. Amigos que estão ligados a Jesus. É, por causa que o que acontece? As pessoas quando vão orar para uma outra ela esquece um pouco de você e ela começa a orar em favor de outra pessoa. Ou seja, ela esquece os problemas dela, ela esquece as dificuldades dela e ela começa a orar para Deus. Olha que bonito. Com certeza teve gente que nem te conhecia. Exatamente. Que orou por você. Exatamente. pessoas de outro estado. As mensagens que o Evandro foi pedindo para as outras pessoas foi algo surreal, Tony. Depois chegaram aos meus ouvidos pessoas que eu nem conhecia. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está em casa agora e assistindo. Quais são os seus amigos espirituais? Os amigos que você tem que são amigos de Jesus. quem tem dado a vida em oração por causa de você? Quem você pode contar hoje? Quem que pode dobrar o joelho pela tua vida? Você é um homem abençoado. Sim. Dezenas e dezenas de pessoas que dobraram o joelho por causa de você. Exatamente. Eu tenho que agradecer, Tony. A vida do Padre Anderson, o Santuário Mãe dos Aflitos, o grupo de oração Mar de Deus, a vida do Evandro. Pessoas que estavam no grupo de oração, na missa, que esqueceram um pouco de si e foi orar pela minha vida. E aí é como se na recepção do hospital virasse um grupo de oração. Pedindo, orando o terço da misericórdia ao ponto das pessoas que estavam lá nem sabiam qual era a religião delas, mas que se encontrava lá, mas estava pedindo. Virou uma revolução de fé. Exatamente. Exatamente. E aí, nesse período, outra pessoa que foi lá foi a Alessandra Santos. Ela pegou e... Beijo, Alessandra. Beijo para você, Alessandra. Que também vem muito aqui. Sim, mulher de Deus. Ela foi lá junto com o irmão do Evandro, a Deise. Elas entraram no leito e Alessandra pegou e falou assim, não, ele não vai morrer agora, não. Ele ainda vai testemunhar o que aconteceu com ele. Só que, diante disso, foi passando os dias, sete dias em coma, o Evandro sobe no hospital, na UTI, onde que eu se encontrava. E detalhe, Tony, a UTI é um ambiente muito pesado. Quando eu saí do coma, ainda eu fiquei em observação lá, sempre estava tendo intercorrência. O que é intercorrência? É uma pessoa morrendo ali, outra pessoa tendo AVC, a correria dos médicos e eu parada cardíaca. Corre lá. Exatamente assim. Então, é um ambiente pesado. Pesado. E aí, teve um dia que o Evandro subiu com a minha esposa. Sua esposa tinha acesso? Exatamente, porque ela era biomédica. Só que, em um determinado momento, começou a faltar remédio e eles não tinham colocado outro. E minha esposa foi brigar exatamente por causa disso. Ela foi falar com os médicos e o Evandro entrou no leito, fechou a porta, pegou o celular dele, eu em coma. E detalhe, eu já estava prestes a sair do coma. Só que uma pessoa, quando ela está prestes a sair do coma, o que acontece? Ela fica totalmente atada na cama do hospital. Porque eles chamam do processo de desmamar. O que é desmamar? Eles vão começar a tirar os remédios da pessoa aos poucos. E aí, é por isso que a pessoa fica atada na cama, para poder não tirar o acesso, para não cometer nada grave com ela mesma. E aí, eu lembro que eu fiquei assim. E o Evandro, como eu disse, ele entrou no leito, ele pegou o celular dele e começou a pedir o Espírito Santo e no celular dele, ele colocou a música sua, leva-me as águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. E aí, ele, minha esposa contando, ele começou a pedir o Espírito Santo e ele dizendo, Senhor, eu não admito que esse teu servo, que serve na tua presença, que serve no grupo de oração, eu não admito que ele esteja deitado aí. E na medida que ele foi orando, na medida que ele foi cantando a sua música, os meus batimentos, ele estava 75, 80. No momento que ele foi cantando a sua música, no momento que ele foi pedindo o Espírito Santo, meu batimento começou a subir 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 140. E minha esposa falou que o Evandro ficou pálido, ficou branco, porque ele disse que eu queria levantar, eu queria sair da cama. E você com as drogas do coma induzido. Exatamente, eu estava em coma, estava totalmente sob o efeito dos remédios, totalmente, totalmente sob o efeito dos remédios. Seus pulmões parados? Sim. Falência do pulmão? Exatamente. Um já tinha parado totalmente, estava totalmente duro, o outro só funcionava 50%, e ainda mais infecção generalizada. Somou tudo, tudo. e aí nesse momento o Evandro começa a pedir meus batimentos, começam a subir 140, e minha esposa falou que ele começou a ficar desesperado, ficou vermelho. E chamou ela, minha esposa chamou a Viviane, 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 vem aqui Viviane, isso dentro do leito. Viviane, Viviane, vem aqui, vem aqui Viviane, vem aqui, vem aqui. Ela pegou e falou assim, Evandro, para um pouco aí, para um pouco. Para um pouco, segura um pouco aí. E aí, ela veio aos meus ovidos e falou assim, carninhos, ainda não é hora de você levantar. Calma. 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 E o meu batimento começou a diminuir. Começou a diminuir. Começou a diminuir. E depois dessa história, dessa oração, começa uma revolução na sua saúde. Exatamente. É... A infecção generalizada, ela desapareceu. Uau! que isso é muito difícil hoje na medicina. Uma pessoa... E detalhe, Tony, eu não falo isso para me vangloriar, mas teve muitas pessoas que chegaram aos meus ouvidos de pessoas que teve pneumonia e que faleceram. E aí eu comecei, a cada dia, eu comecei a pensar, foi Deus que quis que eu voltasse. E aí, diante disso, Tony? Aí foram tirando os remédios. Foram tirando os remédios. Infecção foi embora. A infecção foi embora. Meus pulmões voltaram a fazer aquele movimento de respiração. Caramba. Porque estavam duros. Não tinha movimento. Seus pulmões, que tinham tido falência, voltaram a funcionar de novo. Exatamente. E hoje, exatamente. Então, depois que eu saí do hospital, eu tive que fazer um tratamento com a pneumologista. Fiz um tratamento normal. e eu não sabia, a médica pneumologista que eu fiz um tratamento, ela pegou e falou o seguinte, que a pneumonia desenvolveu algo em mim que estava adormecido, que era a asma. Então, desenvolveu dentro de mim aquilo que estava adormecido. E aí eu comecei a fazer o tratamento. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais nada. Seu pulmão é perfeito. Meu pulmão é perfeito. Eu não tive que fazer cirurgia nenhuma. Eu não tive que fazer absolutamente nada, Tony. Nada, absolutamente nada. E aí eu comecei a compreender, Tony, que naquele momento com o Evandro, claro, depois que eu saí do coma, eu comecei a compreender que o Espírito Santo, eu precisava voltar à vida. E quem dá a vida para nós hoje é o Espírito. Eu precisava voltar à vida, eu voltava a precisar a respirar. e eu só queria nada mais, Tony, voltar a respirar. Enquanto tem muitas pessoas hoje aí fora acabando com a sua vida, usando drogas, acabando a sua vida na sexualidade, acabando a sua vida com diversas situações. Eu só queria voltar a respirar. Foi a única coisa que eu desejava naquele momento. Uau! E Deus te deu esse sopro de vida. Através dessa oração, através dessa música. E hoje você vive e além disso é um pregador hoje. Sim, sim. Que propósito, hein? É, eu levo a palavra de Deus. Você falou para mim que saiu do hospital com duas frases. Eu queria que você virasse para aquela câmera lá. Exatamente, Tony. E você falasse essas frases para essas pessoas e deixar essa câmera de cá, de você deixar a sua mensagem para essas pessoas que estão te assistindo agora, porque era para você estar morto. Exatamente. Humanamente, esse homem era para estar enterrado. Mas ele está vivo. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Exatamente. Ele te avivou de novo. Igual você falou, Tony, eu saí com duas grandes frases na minha vida. Que só ele é Deus. Que quando eu estava deitado na cama do hospital, eu comecei a pensar, Tony, que na cama do hospital todos são iguais. Se você tem dinheiro ou não. Se você tem bens materiais ou não. Mas eu comecei a compreender que na verdade não são os bens, não são o dinheiro. Mas a diferença é quem tem Deus. É quem tem Deus. A segunda frase que eu saí no meu coração, Tony, e eu tenho dito isso nas minhas pregações, não é as situações quem vai dar a última palavra na sua vida. Não é os problemas que vai dar a última palavra na sua história. Não é a doença, não é o câncer, não é exatamente nada que vai dar a última palavra na sua história, na sua vida. Mas a única pessoa que vai dar a última palavra na sua vida e na sua história é Deus. Ele é quem determina, Ele é quem fala, é exatamente Ele quem fala a hora que inicia, a hora que termina, e a hora, se for da vontade dele, vai continuar de novo. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua história, pelo seu testemunho. Queria terminar cantando essa música. Amém. E você vai orar junto comigo por este povo que está assistindo. Milhares de pessoas assistindo serão tocadas por Deus, serão avivadas de novo. Amém. Vamos lá? Vamos. Eu guardarei Tua palavra em meu coração. Na tribulação Invocarei Teu santo nome A Tua destra me sustenta Da aliança Da aliança eu não esquecerei Tua palavra me alimenta Eu não vacilarei leva-me as águas profundas aviva-me de novo Senhor leva-me as águas profundas fala ao meu coração leva-me do Senhor nós te pedimos Senhor leva-me as águas profundas aviva-me de novo Senhor leva-me as águas profundas fala ao meu coração Senhor abençoa essas pessoas que estão agora nos assistindo através dessa história da história do Carlos derrama o Teu poder Espírito Santo manifesta o Teu poder sobre eles toca como o Senhor tocou a vida do Carlos as pessoas que estão agora nos assistindo vem Espírito Santo irmãos eu preciso direcionar uma palavra para você naquele momento que o Evandro ele pediu Espírito Santo para minha vida mesmo eu em coma mesmo eu tomando os remédios que eu estava inconsciente totalmente desacordado naquele momento eu fui batizado no Espírito naquele momento eu fui eu recebi a presença do Espírito Santo agora Tony imagina o que o Espírito Santo não pode fazer com uma pessoa agora que está nos assistindo que ela está consciente que ela está com os olhos abertos que ela agora ela consegue falar vem Espírito Santo o que o Espírito Santo não pode fazer você fez comigo que eu estava com os olhos fechados desacordados inconsciente imagina com você que está consciente então onde você estiver agora vai dizendo comigo vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem me encher vem revivar o meu coração vem Espírito Santo aviva-me de novo Senhor nós te pedimos isso vem vem Espírito Santo vai pedindo vai pedindo onde quer que você esteja agora vai pedindo isso vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem com teu fogo vem com tua graça vem Espírito Santo vem com poder vem com poderes eu não sei a condição que você se encontra agora na sua casa eu não sei se você está vivendo uma depressão eu não sei qual que foi a doença que invadiu e que bateu a porta da tua casa eu não sei querido mas uma coisa eu tenho a certeza se você aclamar se você abrir a tua boca e pedir vem Espírito Santo eu tenho a certeza que Ele vai vir em teu socorro porque Ele é teu advogado porque Ele vai vir em teu socorro só basta você pedir só basta você abrir a boca e pedir vem 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 Espírito Santo vem Espírito Santo peça e peça aonde você estiver clame clame isso vem vem leva-me vem leva-me as águas profundas aviva-me de novo Senhor leva-me as águas profundas fala ao meu coração vem Senhor vem Senhor leva-me as águas profundas aviva-me as águas profundas leva-me as águas profundas e fala-me as águas profundas e fala ao teu coração e revela-me os segredos do teu coração não terminou não terminou vamos agora para um breve intervalo no próximo bloco nós vamos trazer uma poderosa palavra uma mensagem sobre essa história do Carlos e nós vamos orar se você ainda não ligou para cá para deixar o seu pedido de oração ligue ligue o mais rápido possível o mais rápido que você puder 041-321-6060 deixe o seu pedido de oração na volta nós vamos pregar a palavra e nós vamos fazer uma oração poderosa pela sua vida pela sua família pelos seus amados esteja conosco um breve intervalo não saia daí a gente volta daqui a pouco leva-me às águas profundas aviva-me de novo Senhor leva-me às águas profundas fala ao teu coração a marca da vitória